Agora vamos girar de novo mais uma vez, né, essa chave, porque você aí, você tá ansioso, quem tá aí ansioso pra Páscoa? Gente, é tanto ovo diferente que a gente fica até sem saber o que provar. É ovo doce, é ovo salgado, é ovo de sushi, é ovo de acarajé, é ovo de empada, é tanta coisa que a gente fica assim, ó, meu Deus do céu. Hoje, a gente tá trazendo uma receita especial aqui no estúdio. É o ovo de Páscoa de pistache. Quem vai mostrar pra gente é a chefe Natália Rejote, é Rejote? Eguê. Eguê, o sobrenome é o quê? É francês. É francês, olha, que coisa chique, seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu, Natália? Pronto, a gente tá aqui, tá, com o chocolate, o que que seria o pistache? Muita gente que tá acompanhando não sabe o que que é o pistache. O pistache é uma oleaginosa, tipo uma castanha. Tipo uma castanhinha, né, isso, que engorda, Natália, o pistache um pouquinho, né, mas na Páscoa pode, né? Nesse negócio de pode, 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 meu filho. A gente, enfim. Olha só, na verdade, gente, o pistache hoje tá na moda, né? Tudo agora leva, é, tá no hype mesmo, surfando aí, porque virou, meu irmão, moda. E aí a gente vai fazer esse ovo e eu queria saber qual o primeiro passo pra gente tá produzindo. Essas gotinhas, você já encontra no mercado, Natália? Como é que é? Encontra. Você pode comprar ou a barra ou as gotinhas. Eu prefiro comprar as gotinhas porque é mais fácil pra derreter. Essa história de que chocolate branco não é 100% chocolate, explica isso aí. Chocolate branco é chocolate sim. Ele tem 25% de resíduo do cacau, então ele é considerado chocolate. Pronto. Engorda mais, engorda menos ou não tem isso? Acho que tá na mesma. É mais saudável, é tudo a mesma coisa, é tudo chocolate, né? É, com uma porcentagem maior de cacau, chocolate 70%, eles são mais saudáveis. Porque o chocolate branco tem mais gordura. Qual mais saboroso? Eu gosto mais de chocolate ao leite. O normal, tradicional. Beleza, mas muita gente prefere esse daqui. Vamos lá. Aí você pegou no banho, Maria, você foi... Como a gente tá usando chocolate nobre, a gente precisa fazer a temperagem do chocolate. Tá. O que seria a temperagem? A temperagem é como se fosse um choque térmico. Primeiro a gente vai derreter ele em banho-maria até ele chegar a uns 35 graus. E depois a gente vai colocar, fazer um banho-maria invertido. Tá. Um bowl com água, pode colocar gelo. Pra dar o choque, né? Pra dar o choque e com a ajuda de um termômetro. Nunca na panela gira. Ah, é muito chique isso, gente. Tem que usar um termômetrozinho pra poder regular certinho, pra não perder a temperagem. O termômetro no chocolate derretido, olha. E aqui a gente vai descer a temperatura até 27 graus. Cada chocolate tem uma temperatura específica, mas no rótulo do... Na embalagem, normalmente, eles falam. Hum... E aí é basicamente isso aqui. Você vai mexendo até a LDC. A questão da temperatura muda na entrega final? Muda porque... Como a gente tá usando chocolate nobre, se a gente derreter, colocar numa forma, ele não vai cristalizar, ele não vai ficar durinho depois. Ele vai acabar derretendo. Se você usar uma cobertura fracionada ou hidrogenada, não precisa dessa etapa. Certo. Porque chocolate fracionado, na verdade, não pode nem ser chamado de fracionado, porque ele tem muita gordura. Ele é muito mais fácil de ser trabalhado, porque senão precisa passar por essa etapa e ele é mais barato também. Tá bom. Olha o cheirinho. Aqui a gente vai derreter, ou vai esfriar até chegar aos 27 graus. Chegando aos 27 graus... Sim. Não pode botar gelo nessa panela aí não, né? Aqui embaixo pode, pode adicionar gelo pra água ficar bem geladinha. Mas nunca botar o chocolate direto na frigideira no fogo, né? Isso não. Não, não, não. Tá, beleza. Aqui a gente vai adicionar só o pistache, no chocolate branco. Ah, o pistache já coloco aí, pronto. Dá mais um... O pistache é muito caro, Natália? É um pouquinho, né? É salgadinho o valor. É, é um pouquinho que eu tô ligada. Mas vale, vale investimento. É muito bom. Vale. Aqui a gente dá uma misturadinha. Certo. E coloca na nossa forma. Essa daqui? Essa aqui é. Isso mesmo. É uma forma de três etapas. Ah, tá. Ela tem esses três... Hum, tá. Eita, pronto. Eu não. Vamos lá. A gente coloca aqui na forma. Ela tem até uma medida aqui da quantidade de chocolate que coloca. Ela é muito pedida, Natália. Esse chocolate de pistache que eu tô falando. Esse ovo da páscoa de pistache. É o primeiro ano que eu faço ovo de páscoa com pistache. E me surpreendi. É o que mais tá saindo. Já começaram as encomendas? Já. Já desde fevereiro. Quarta-feira de cinzas a gente apostou o cardápio. Foi mesmo. Aí já começaram os pedidos. Um ovo desse, por exemplo, você gasta em média quanto pra quem quer fazer em casa? Com pistache? Minha sócia que cuida da parte... Sim, mas mais ou menos por alto. Acho que uns quarenta e pouco reais. Uns quarenta e pouco, tá. E aí consegue revender a quanto? A gente tá revendendo a oitenta e cinco reais. Certo, certo. E aí você coloca isso daqui e aqui vai para a geladeira. Aqui vai pro freezer. Vai pro freezer. Prontinho, ele endurece. A gente vende as duas bandas, não é uma banda só, não. E aqui é só a casquinha. A gente ainda recheia e fecha ele. Pronto. Aí vem aqui, tá? Isso daqui vai para o freezer. Isso. Não é isso? Para o freezer. Pronto. Aí aqui já é a parte dele desenformada, né? Isso. Pronto. Pode vir aqui? Esse aqui tá recheado. Ah, tá recheado. Aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Isso que eu queria ver. Aqui é quando ele sai do freezer. É bem fácil desmoldar. Nossa, como... E ele fica bonitinho. Olha como ele fica bonitinho mesmo. Sensacional. Sensacional. Pronto. A próxima etapa, então, daqui a pouco a gente vai... Aqui é o quê? Me diga aqui, Natália. Aqui é o nosso recheio de pistache. É um brigadeiro, a base de brigadeiro com uma pasta feita de pistache. Você vai rechear agora, né? Posso rechear? Por favor. A gente faz a nossa própria pasta. Existem pastas prontas, industrializadas, mas eu não recomendo. Certo. A pasta feita com o próprio pistache fica muito mais gostoso, muito mais saboroso. Essa pasta feita com pistache, ela leva o quê? Além do pistache, é leite condensado, é manteiga, é o quê? Esse aqui é o brigadeiro. Aí ele leva leite condensado e o creme de leite. Mas aí a gente adiciona a pasta pronta. Agora esse brigadeiro aí, você processou ele pro... O pistache, ele tem uns pedacinhos aí? Então, pra pasta, a gente tosta o pistache no forno e processa no... No processador mesmo, o liquidificador... No processador até virar como se fosse uma pasta de amendoim. Entendi. Fica mais... Uma paçoquinha assim, né? Fica mais liquidozinho. Pronto, pronto. E agora é só cobrir com o outro chocolate. Ah, tá. A mesma... A mesma casquinha, você joga ele por cima. Ah, mas isso deve ficar bom, hein? Fica com delícia. Isso aí. Além do de pistache, qual é o sabor diferente que você faz lá, Natália? Tem um que tá saindo bastante, que é a casca de chocolate com praliné de castanha de caju. O quê? Praliné de castanha de caju. O que é um praliné de castanha de caju? É como se fosse um pé de moleque, só que a gente faz com castanha de caju. Então fica aquele corocantinho na casca e recheado com caramelo salgado. Cara, nossa mãe, esse deve ser gostoso demais, meu Deus do céu. Esse deve ser bom. E aí são vários tamanhos, vários formatos. Tem um grandão, tem esse... Esse aqui, a forma dele é de 250 gramas. É tudo pesado, é, Natália? Normalmente sim. Lá na loja assim... Existe um padrãozinho, né? Existe um padrão a ser seguido. Não é isso, Natália? Mostra aí pra gente. Aqui já saiu do freezer, é só desmoldar nosso ovo bonitinho e aproveitar. Pronto, eu queria que você já deixasse, vai cortando, que você deixasse seu contato também. É, arroba, Oxi, como é doce. Oxi, assim, exatamente como tá aqui. Oxi, como é doce. Arroba, Oxi, como é doce, que já tá aí na tela. Ah, eu vou terminar comendo e experimentando aqui. Obrigado, viu, Natália? De nada. Muito obrigado. E você, que tá acompanhando, eu termino aqui, ó. Essa... Sinta-se agraciado com esse chocolate. Amanhã, meio-dia e 45, logo após, no Campo do 4, tem programa Universo Alvivaço pra você. Beijo, gente. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.